Essa é uma regravação da Leonardo José Rico, que eu fiz há um tempo atrás. Essa é uma homenagem para o meu amigo, Leonardo. Eu sei que neste banco, perquinho de mim, vamos começar. Será que você tem coragem de olhar meus olhos e me enganar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, é só um momento, eu vou te julgar. Bebi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Bebi pra você não matar, a fim se incluiu, você não agarrou. Perdi para não levantar, um falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados, você destruiu, você arrasou. Milionário. Meu pai me deu inteligência, para salvar-lhe, você não salvou. Em vez de curar os infernos, águas nucleares, você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você condenou. A sua ganância foi tanta, que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou, foi para derrotar, a paz e a esperança. Não pra matar seus irmãos, nem para julgar bombas, mas minhas crianças. O avião que você inventou, foi você que causou esta guerra, destruiu a terra, os seus ancestrais. Você é chamado de homem, vai ser o pior dos animais. Agora que está acabado pra sempre, você se você é um fardo inocente. Você é um homem, profato e profano, é um grande alheia, a frente é o seu. Seu ouro falou alto, você tudo comprou. Fizou nos mandamentos, e a lei sempre traçou. Aqui você não compra, agora no dinheiro do céu. Que o sombra do céu fica, percebeu. Aqui você não 복o o seu. Como você pudôs. Então, eu regionais assim.